Olá, a partir de agora você entra em conexão com o Legislativo Paulista. Hoje vamos conversar com o deputado Rafa Zimbaldi, do PL, que veio aqui trazer informações do seu mandato e também fazer conexão com o Legislativo Paulista, trazendo aí as principais deliberações do Parlamento Paulista, Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Guga, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar no Conexão Legislativo e dizer do prazer de estar com você aí conduzindo esse programa. Deputado, a sua base eleitoral, a sua região, é a região de Campinas, onde o senhor tem um trabalho muito forte, sendo realizado muitos anos, afinal o senhor já começou como vereador na cidade de Campinas, um vereador muito jovem e combatente. Eu gostaria que você trouxesse para nós aqui no Conexão Legislativa uma análise da região de Campinas, que passou por momentos difíceis recentemente, estava na zona vermelha no governo do estado, passou pela laranja e agora está na amarela, que é uma esperança para a população aí de reabertura, de melhora da situação, e o principal, a queda no número de mortes e internações, deputado. É, Guga, bom, eu já disse isso em outra oportunidade para você e para todos aqueles que acompanham a Rede Alesp, do maior problema. Campinas passou por um problema muito grande pela falta de planejamento. Campinas não teve um planejamento desde o início da pandemia. Campinas, quando chegou o vírus no Brasil, o vírus chegou através do município de São Paulo, capital. E, infelizmente, Campinas acabou tomando as mesmas decisões que São Paulo naquele momento, sendo que São Paulo estava num alto índice de contaminação, enquanto Campinas ainda estava num baixo índice, ou praticamente zero, no índice de contaminação. E o que acontece? A Prefeitura aqui acabou tomando essas mesmas decisões. Anunciou rodízio de carro, voltou atrás, depois anunciou abertura dos comércios, voltou atrás, depois fez uma abertura totalmente desordenada, sem a conscientização da população, aí foi onde explodiu a contaminação aqui na cidade de Campinas. Aí nós retrocedemos à fase vermelha. Foi anunciado, inclusive, a exportação dos nossos pacientes aqui de Campinas e região metropolitana para a cidade de São Paulo, para o Hospital do Anhembi, Hospital de Campanha. Isso foi muito ruim para a cidade, sendo que Campinas, além de um polo de alta tecnologia, é um polo hospitalar reconhecido nacional e mundialmente, sendo os hospitais, por exemplo, o Hospital da Unicamp, o HC da Unicamp, Caísme, Boldrini, Sobrapar, a própria PUC e o Mário Gatti. Nós temos uma condição, um polo hospitalar na cidade de Campinas muito importante. Infelizmente, todas as decisões foram tomadas de uma forma muito política, sem ouvir os técnicos. Nós temos uma universidade aqui que é reconhecida mundialmente como a Unicamp, que desenvolveu, desenvolveu, inclusive, o teste, o teste rápido do Covid, e jamais, em nenhum momento, foi convidada a participar das decisões ou a orientar a prefeitura. Tudo isso é muito ruim. Muito bem, agora nós estamos entrando na fase amarela. É um momento importante para a cidade economicamente, sendo que nesses quatro meses de pandemia, nesses quatro meses de quarentena, nós tivemos mais de 18 mil desempregos só na cidade de Campinas, 40 mil desempregos na região metropolitana, e isso foi muito ruim para a nossa região. Então, nós precisamos retomar todo esse trabalho junto com a população, buscando recursos para investir na iniciativa privada, buscando créditos, para que nós possamos manter os empregos que nos restam aqui na região metropolitana. Agora, deputado, interessante também uma pergunta. Dentro disso, o senhor aí propôs uma emenda naquele projeto, onde reuniu várias ideias de vários deputados, exatamente na transparência e fiscalização dos gastos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O Guga, nós fizemos aí todo o trabalho da aprovação da calamidade pública para os 645 municípios do Estado. Foi um projeto construído junto com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e a partir desse momento, infelizmente, nós estamos vendo, logicamente, que isso não é generalizar os prefeitos como um todo, mas, infelizmente, nós estamos vendo aí prefeitos, estados se aproveitando desse momento de pandemia exatamente para cometer atos de corrupção. Então, nós propusemos, a nossa proposta dentro daquela lei mais ampla do combate ao coronavírus foi exatamente dar transparência aos gastos públicos, obrigando os prefeitos a colocarem no portal transparência todos os gastos, dinheiro recebido do Estado ou do governo federal, a compra efetuada, a nota fiscal, até para que a população e o poder legislativo possam analisar se houve sobrepreço ou não. Então, nós conseguimos fazer esse projeto, conseguimos convencer todos os deputados da aprovação para que obrigasse os prefeitos a colocar esse projeto dentro do escopo do projeto de combate ao coronavírus. Para você ter uma ideia, Luga, nós temos mais de R$ 1,5 bilhão de contratos superfaturados em todo o Brasil durante esse momento de pandemia. Nós tivemos aí ações no Ministério Público, Polícia Federal, no Estado do Rio de Janeiro, em alguns municípios aqui do Estado de São Paulo. Então, é importante nós darmos transparência e respeito com o dinheiro público. Nós precisamos fiscalizar cada centavo e ter certeza que aquele dinheiro destinado, assim como a Assembleia Legislativa, por exemplo, fez uma economia de R$ 320 milhões, cortando o salário de deputados, de assessores, verba de gabinete e destinando esses R$ 320 milhões ao Fundo de Saúde do Estado de São Paulo, nós precisamos ter a certeza de que esse dinheiro está sendo realmente destinado ao combate ao coronavírus. Portanto, nós tivemos aí o prazer de ter essa iniciativa aprovada pelos deputados e agora é fiscalizar e cumprir a nossa função e a nossa obrigação. Legal, deputado. É um outro fator que é importante. O senhor, aliás, mandou, destinou várias verbas para a saúde, principalmente tem trabalhos aí no Hospital Mário Gatti, em Campinas, no Hospital da Unicamp. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse assunto, pois a saúde hoje é o maior dos temas discutidos em todos os lugares e não é só hoje, o senhor sempre trabalhou em prol da saúde do município de Campinas e da região. É, o Guga, na verdade, desde o início do nosso mandato, nós levantamos a bandeira da saúde aqui na cidade de Campinas e toda a região metropolitana. Para você ter uma ideia, nós conseguimos a destinação de mais de R$ 30 milhões só para a área da saúde aqui na cidade de Campinas. Semana passada, nós tivemos a alegria de anunciar mais R$ 6 milhões e meio para a abertura de leitos de UTI do Hospital da Unicamp. Nós conseguimos aí mandar recursos para todos os hospitais filantrópicos e também os hospitais municipais e o hospital estadual, que aqui no caso é a Unicamp, o HC e o CAISME, nós conseguimos destinar recursos. É um momento importante, a área da saúde já vinha num problema muito grande, já vinha enfrentando uma situação muito difícil. Quando a pandemia chegou, encontrou uma cidade muito fragilizada, não só na área da saúde, mas também em outras áreas, na área econômica, como eu disse aqui, a situação do desemprego, mas também na área da educação. Campinas é um polo de alta tecnologia, infelizmente os alunos não estão em condição hoje de usar a tecnologia, internet e aparelhos tecnológicos para fazer aula. Ou seja, Campinas é uma referência do interior de São Paulo, é a capital do interior, reconhecida como metrópole pelo IBGE, e nós precisamos fazer jus a esse título que nós temos recebido e reconhecido, nós fomos reconhecidos aí pelo Brasil todo. Portanto, nós precisamos dar melhores condições à nossa população. O momento agora de pandemia é salvar vidas. Nós temos um momento muito mais desafiador, que está próximo, que é o pós-pandemia. Que, aliás, é uma notícia boa, que nós temos, que tudo isso vai passar, né, Guga? Mas nós precisamos saber e imaginar tudo aquilo que nós vamos fazer daqui para frente. Eu disse aqui a falta de planejamento, nós precisamos fazer um planejamento da cidade, um planejamento da região metropolitana, e nós estamos buscando outros prefeitos aqui da região metropolitana, nós estamos buscando prefeitos da região administrativa e nós precisamos buscar soluções, principalmente nesse momento de pós-pandemia, precisamos gerar mais empregos, gerar a economia da nossa região, dar educação, dar qualificação profissional a toda a população. Então, é isso, esse será o nosso maior desafio. Agora, deputado, o senhor tem um projeto social e profissionalizante na região de Campinas, eu gostaria de saber como ficou isso nesse tempo de pandemia, como se teve algumas alternativas, ou, a partir de agora, como será retomada, porque cada vez mais será necessário aí geração de empregos, e para isso as pessoas aí têm que estar preparadas na profissão. É, eu sou idealizador de um projeto social aqui na cidade de Campinas, o projeto Jovens do Futuro, que já teve oportunidade de qualificar mais de 25 mil pessoas gratuitamente com diversos cursos de qualificação profissional, Guga. E, na verdade, assim como a entidade Jovens do Futuro e outras entidades filantrópicas aqui da cidade, cumpre um papel muito importante na cidade. Outras entidades filantrópicas que temos que destacar aqui são os próprios hospitais filantrópicos, Santa Casa, PUC, Maternidade de Campinas, Poudrini, Sobrapar. Então, essas entidades filantrópicas, e que ajudam e dão oportunidade às pessoas, precisam ser valorizadas e reconhecidas. Como você disse, a questão da qualificação profissional será algo muito necessário a toda a população. Mas nós temos também um outro desafio. Não adianta a população ter uma qualificação profissional e não ter o emprego à disposição. Então, nós precisamos fazer um trabalho de atração de empresas, de incentivo a essas empresas, para que a região metropolitana possa assumir um papel protagonista no estado de São Paulo e no próprio país. Até porque nós estamos numa região muito privilegiada, na georreferência e também em termos de mão de obra e o polo de alta tecnologia que nós somos. Então, nós precisamos atrair empresas, gerar emprego e, muito importante, dar a qualificação profissional a toda a população. Portanto, nós precisamos incentivar. E é isso que eu tenho buscado fazer como deputado estadual, buscando recursos, incentivando essas instituições filantrópicas, para que eles possam atender essa demanda que nós temos aqui em toda a nossa região. Agora, deputado, o senhor também protocolou aqui na casa recentemente o projeto 472 de 2020, que reza a isenção do IPVA para quem comprar veículos de transporte escolar. Sem dúvida nenhuma, uma classe que foi muito prejudicada nessa época de pandemia. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso. Infelizmente, Guga, nós temos várias áreas que estão sendo comprometidas. Campinas passou por situações e por momentos difíceis. Nós falamos aqui, você disse aí da nossa proposta, referente ao transporte escolar, mas nós temos, por exemplo, os proprietários de escolas, principalmente as escolas infantis de 0 a 4 anos, que essas pessoas, essas crianças não são obrigadas a estar em escolas. Então, o tanto de desemprego que isso gerou e o sofrimento dessas pessoas, desses empresários e também dos trabalhadores, outro setor muito atingido foi bares e restaurantes, também outro setor que foi atingido, as academias. Então, são vários os setores. E conforme vai chegando a demanda aqui para a gente, nós vamos apresentando alguns projetos de lei que é um incentivo aos nossos profissionais. Nesse caso, a isenção do ICMS aos transportadores, aqueles que compram o carro para fazer o transporte escolar, é uma forma de incentivo. Assim como nós protocolamos um outro projeto muito importante, dando a oportunidade e diminuindo as exigências dos pequenos e médios empresários e também dos autônomos a terem acesso ao crédito do Banco do Povo. Nós precisamos diminuir as exigências nesse momento de pandemia. Até para que essas pessoas possam conseguir e contrair créditos para investimento nessas empresas e poder gerar empregos ou, no mínimo, manter os empregos existentes. Então, nós precisamos buscar formas de incentivar essas pessoas. Imagina você, Guga, que nós tivemos nesses quatro meses aqui já mais de 500 mil empresas fechadas em todo o país. Então, nós precisamos buscar alternativas para que essas empresas, ao invés de fecharem as portas, tenham oportunidade de retomar a sua vida. Imagina que cada empresário, normalmente, isso faz parte da cultura brasileira, que o empresário tem, no máximo, um mês de faturamento como capital de giro. E nós estamos há quatro meses fechados. Isso é difícil. Imagina agora nessa retomada, voltando agora para a fase amarela, com 40%, com 30%. Isso, logicamente, os empresários, eles não conseguem manter o mesmo trabalho e os mesmos números de funcionários que ele tinha anteriormente. Então, nós precisamos buscar ajudar esses empresários para que nós possamos manter os empregos. Quando a gente fala em combater o coronavírus, salvar vidas, não é só investimento na saúde, mas também é dar oportunidade às pessoas para conseguir o seu emprego, para levar o prato de comida para dentro de casa. Olha, deputado, ainda dentro desse assunto que o senhor está comentando, é impressionante que, apesar de alguns programas federais de incentivo ao crédito ao pequeno empreendedor, muito pouco dinheiro de crédito tem sido liberado para esses empresários. O senhor, recentemente, fez até um requerimento à FEBABAN para explicar direitinho essa questão que 6% dos recursos do PONAMP, por exemplo, até agora só 6% teriam sido destinados. Eu quero que o senhor continue falando desse tema. O PONAMP é um programa dos bancos privados para dar acesso aos créditos. No caso, Guga, esse projeto que eu fiz diminuindo as exigências para que os empresários tenham acesso ao crédito, eu fiz através do Banco do Povo, que é um banco do Estado de São Paulo. Por isso que eu tive essa iniciativa. No caso do PONAMP, envolve os bancos privados e também envolve o Banco Central. Então, nós fizemos essa solicitação à FEBABAN, que é a Federação dos Bancos Privados, para que eles diminuam também as exigências. Não adianta, imagina você, nesse momento de pandemia, com certeza os empresários, eles ficaram devendo uma duplicata ou outra e isso com certeza aqueles que são cobradores destinam para o Serasa, acaba caindo no cadinho. Então, é importante ter essa dimensão, a FEBABAN ter essa dimensão, os bancos terem essas dimensões, até porque nós precisamos compreender e entender o momento que nós estamos vivendo. Ou seja, imagina uma empresa de 30, 40 anos de história no país, que sempre levou as suas contas todas em dia e, de repente, nesse momento de pandemia, acabou não cumprindo um dos seus compromissos ou alguns compromissos. Não significa que aquele proprietário, aquele empresário, ele seja um mal pagador, mas ele, num momento de dificuldade, ele acabou não conseguindo cumprir com as suas obrigações. Então, nós precisamos dar essa oportunidade, porque essas pessoas são quem gera o emprego e nós precisamos dar essa oportunidade. A partir do momento que nós incentivamos e damos crédito a essas empresas, eles, obrigatoriamente, vão gerar empregos para toda a população. E é exatamente isso que nós precisamos, porque a partir do momento que a população está desempregada, nós temos, além de não gerar economia, nós temos uma queda na arrecadação do orçamento público e nós temos um aumento na demanda, porque quando a população perde o emprego, ele sai do convênio médico, ele vem para o serviço único de saúde, ele sai da escola, tira o filho da escola particular, vem para a educação pública. Então, diminui o orçamento, seja do Estado ou seja do município, e aumenta a demanda. Então, nós precisamos girar a economia. E cada um real que nós colocamos no mercado para girar a economia, o poder público recebe dois reais. Então, isso é muito importante, nós darmos acesso aos empresários nesses créditos, por exemplo, o Pronamp e também o Banco do Povo. Agora, deputado, a perspectiva de uma vacina aí, os mais otimistas pensam para o final do ano, muitos aí só falam numa solução. O ano que vem, a gente sabe que a vacina é a real solução para a pandemia. Por enquanto, tomamos todos os cuidados necessários e seguimos todos os protocolos. Mas eu vou focar na sua região. A gente sabe que a decisão de isolamento, a decisão dos cuidados ficou na mão dos prefeitos e eles tomaram alguns com orientação do governo do Estado, outros por conta própria, tomaram suas decisões e tentaram aí dentro do possível fazer o melhor. Quais os desafios que ficam para essa região, a região de Campinas, para o ano de 2021? O que vai ter que ser trabalhado regionalmente? Além da gente também ponderar que o país estará numa crise, o Estado de São Paulo estará fazendo de tudo aí para uma retomada, mas eu queria que o senhor fizesse um raio-x aí da região de Campinas para 2021. Quais os principais desafios? Ô, Guga, assim, os municípios, eles, de certa forma, acabam não sentindo muito no orçamento público, até porque o governo federal e o governo do Estado têm destinado recursos aos municípios. Em 2021, a tendência é que será um ano muito difícil, um ano de dificuldade, e nós precisamos aí fazer a gestão pública de uma forma planejada. Quando eu digo que Campinas não se planejou, é porque não houve um planejamento do início da pandemia até o final da pandemia, e nós vivemos essa realidade até hoje. Então, nós precisamos, gestão pública, eu sempre digo que nós fazemos gestão pública ouvindo a população, seja ouvindo os nossos técnicos, como, por exemplo, nós temos aqui a Unicamp, a PUC, duas universidades que são referências, mas também ouvir a população. Então, será um momento de muita dificuldade. Para você ter uma ideia, o repasse de CMS só nesse momento de pandemia, nós perdemos aí 49 milhões de reais só de CMS, de repasse de CMS para o município de Campinas. Então, essa tendência é se agravar ainda mais daqui para o final do ano. E será um ano muito difícil. O que nós vamos precisar é fazer uma reestruturação administrativa, diminuindo o custo da máquina pública, diminuindo o número de contratos, diminuindo o número de funcionários comissionados. Nós precisamos fazer um trabalho de economia e, ao mesmo tempo, de planejamento. Incentivo às empresas, geração de emprego, a economia solidária, ela é muito importante, o incentivo às cooperativas, então, é uma série de coisas. E a reestruturação da saúde, principalmente, que nós vamos precisar fazer, porque a saúde, ela, nesse momento que chegou a pandemia, e a pandemia encontrou a cidade e toda, grande parte dos municípios, muito fragilizados nessa área da saúde, o que nós precisamos é reestruturar a área da saúde. para você ter uma ideia, em Campinas, nós temos 66 postos de saúde, 368 médicos na rede básica, para você ter uma ideia, menos de 100 pediatras para atender as nossas crianças, 115 ginecologistas, ou seja, nós temos, nós estamos muito aquém daquilo que Campinas, como sede da região metropolitana, numa região que abrange 2 milhões e meio de habitantes, quase 3 milhões de habitantes, nós estamos precisando, então, é fazer uma reestruturação da máquina pública e o mais importante, gestão com planejamento. Legal, deputado. Agora, eu gostaria também de falar um pouquinho do trabalho que o senhor tem feito na área de defesa animal. O senhor protocolou um projeto de lei na Assembleia que proíbe as rinhas de cães que no interior de São Paulo eram tão comuns. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. A defesa animal também foi uma das pautas durante o nosso mandato. Nós levantamos aqui em Campinas, nós somos autor, junto com os protetores, entidades protetoras dos animais, nós conquistamos o SAMU animal, que é referência em todo o país, logicamente que depende de readequações e do aumento do SAMU animal. Nós levamos projetos importantes, o próprio SAMU animal, para fazer parte de um projeto em nível da Assembleia Legislativa e apresentamos esse projeto proibindo as rinhas. Embora as rinhas, elas já são proibidas, mas nós precisamos de multas mais pesadas àqueles que praticam. E essa demanda chegou através de protetores e de entidades protetoras dos animais, quando nós tivemos aquele episódio em Maíra e Coran, se eu não me engano, das rinhas de Pitbull. Então, essa questão da defesa animal é algo que está dentro do nosso mandato, nós estamos brigando pela estruturação de delegacias de bem-estar e proteção animal. É importante nós dizermos o seguinte, além do animal ser um ser que hoje faz parte de diversas famílias, mas o animal também é uma questão de saúde pública. Então, nós precisamos cuidar dos nossos animais, dar carinho. Infelizmente, nós estamos enfrentando momentos difíceis. Nesse momento de pandemia, nós tivemos um abandono muito grande de animais por conta da situação financeira da população e isso é muito ruim. Então, nós precisamos fazer um trabalho em defesa desses seres que são totalmente indefesos. Então, nós precisamos buscar situações e recursos públicos para ajudar o bem-estar animal. Deputado, eu quero agradecer a sua participação nesse Conexão Legislativa de hoje. É uma honra recebê-lo aqui para falar das atividades do seu mandato e também desse momento que nós vivemos aqui no Estado de São Paulo. Deputado, muito obrigado. viu? Guga, eu que agradeço o carinho e toda a sua atenção colocando o nosso mandato à disposição de toda a população e podem ter certeza, a única certeza que nós temos é a única certeza que é para o bem de todos. Esse momento vai passar e se Deus quiser essa vacina chegará o mais rápido possível. Então, que Deus abençoe, Guga, obrigado pelo carinho, pela atenção, estamos sempre à disposição. Obrigado. Este foi o deputado Rafa Zimbaldi do PL que participou desse Conexão Legislativa. Você pode assistir a reprise deste e outros programas no nosso canal no YouTube. Acesse lá Rede Alespe e tenha acesso a todos os nossos conteúdos. Até o próximo encontro. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Rafa Zimbaldi